A casa migrante, ela consolida muita coisa do que eu acredito em arquitetura. A luz, a sombra, a importância do traço acima do material, do revestimento. Então aqui, eu acho que isso está presente em ponto a ponto, detalhe por detalhe. Desde o percurso que é criado por cada um que passa pelo portal do, chamamos, Jardim Secreto. E entra e começa a descobrir a casa. Descobre a casa desacelerando. Começa pelo espelho d'água, pelo paisagismo. E ao passar pela porta, ele começa, cada pessoa que entra, começa a entender o que foi proposto. Uma suíte, onde eu deito para a cama, olho para o céu. De noite, eu vejo as estrelas. E de manhã, eu acordo com o primeiro raio do sol. Todo esse percurso também na sala de banho, que é proposto esse relaxamento, essa conexão com a natureza. Tudo isso que está presente aqui tem muito do que eu acredito em arquitetura e defendo. E a minha posição aqui hoje, como estreante no Casacoa, como um dos mais novos da própria história do Casacoa, traz isso, traz essa chance de mostrar a minha identidade, um panorama de arquitetura nacional. Também incentivar muita gente, incentivar de que com 26 anos você pode fazer o maior espaço do Casacoa, você pode subir uma casa do zero. É possível. Eu acho que é isso que a gente consolida aqui hoje, com esse projeto da Casa Migrante, nessa edição. Eu acho que a gente consolida aqui hoje, com esse projeto da Casa Migrante, nessa edição.